O meu lugar é caminho de ogunhança Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz Cate que a dura voz vou virar já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer O meu lugar é caminho de ogunhança Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz Cate que a dura voz vou virar já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Padureira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é nada É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de massinha a brisa É impossível ser feliz sozinho A primeira vez é na cidade Na segunda parte de verdade Agora eu já sei Da onda que sequeu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa subir É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez, era a cidade Na segunda eu caí essa eternidade Agora eu já sei A onda que se deu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Meu amor s'est déjà soubri e pé Nos dois mantêver nos vivos ver Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou pra Nema Não gosto de chuva Nem gosto de sol E quando eu me telefonei Desliguei e foi engano Seu nome não sei Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Ligia Ligia E eu nunca Quis ter lá o meu lado Num fim de semana Um shopping gelado Em Copacabana Andar pela praia até o meu voo E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão O seu nome rasguei Fiz um samba Canção Das mentiras de amor Que aprendi com você É, 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 é Ligia Ligia Ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Fala alguma coisa da hora dela Tereza, deixa eu ver É brilhosa, ela é muito bonita Ela me deixa confuso Como alguma coisa enchendo meu peito Eu sinto um olfato de ar E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Ela mora no meu peito E eu moro o vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela E eu fico desse jeito Pensando nos peixes e nos carinhos dela Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem lidando em cima de mim Enfim, enfim Aí não por cima é uma tremenda gato Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não peco, eu peco, não peco Não peco, eu peco, eu peco, não peco, não Não peco, eu peco Não peco, eu peco, eu pego, não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Que eu respondi que não to nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É muita areia do meu caminhão Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego Não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou E se não dá certo é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Ela sumiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não voltou, não voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não voltou Se souber onde ela está Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Eu me deixei os telefones em seu nome Me deu uma dica, uma pista em ciscas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.